Música São demais os perigos desta vida Pra quem tem paixão Principalmente Quando uma lua chega de infeite E se deixa o céu com esquecida E se aloar e a sua desvaiar E se unir uma busca qualquer E então é preciso ter cuidado Porque deve andar perto uma mulher E então é preciso ter cuidado Porque deve andar perto uma mulher Ele pegou o barco e saiu Bom dia, seu pai Bom dia, Henrique, como vai? Do jeito que Deus manda, seu pai Ontem quando começou o temporário Eu logo lembrei aí do cavalo Você sabe que ele teve que dormir no tenheiro Ficou arisco como o diabo Nós não saímos pra pescaria ontem, não, seu pai Pior ainda, sabe, Henrique? Saiu na hora do guaceiro mais forte O quê? No barco dele? Pois é, as mulheres aí estão aflitas Mas se ele saiu na hora da tempestade Deve ter alguma razão pra isso Porque doido ele não é Claro Deve ter alguma razão pra enfrentar o mar Bravo Quer saber de uma coisa? Eu acho que atrás disso tem ravo de saia, viu? Mas olha aqui Ele vai ter que voltar Porque ele vai ter que amassar esse bicho aqui, viu? A esmalha É espressada É espressada É espressada É espressada É espressada É espressada Agora morre ele O mar O corpo só parece quando o peixe não tem mais o que comer Não fala assim, filha Vem cá, resta comigo Que louco Tá mais loucura Me casceta que uma coisa vai até o fim Faz tudo errado Não enxerga nada Não é nada Não é nada Não é nada Não é nada Me casceta que coisa Só ele não percebe a besteira que tá fazendo Só ele não percebe a besteira que tá fazendo Só ele não percebe a besteira que tá fazendo Tem Olha, Marcelo Eu não sou de propósito, não Se eu soubesse Como não foi de propósito? Você esvaiou na frente do vento Depois de mãozinhas dadas Ficou combinando de ir com ele pra ele acabar Como não foi de propósito, Camila? Eu sou assim, Marcelo O que que eu posso fazer? Olha aqui Aqui não é São Paulo não, sabe? E você não conheceu nenhum homem igual ao Honório O que que a gente pode fazer? Nossa, você não deve fazer nada Eu vou procurar buscar a história O que que é a história? Qualquer voz Quem é a voz Eu vou procurar? Que que é a voz A senão a senhora não ouviu o que o seu dono falou. O Ono reconhece muito bem nesse lugar. Quando a gente ia nos esperar ele, ele aparece. Eu queria acrescentar isso. Eu peço pra Deus me fazer raciocinar assim, mas... Eu raciocinei o outro. É o outro. Deixa o tempo e o chão flipar. Ai, meu Deus, ele vai. Eu brito os ovos. A senhora pode deixar que eu cuide de tudo. Quanto mais velho ele fica, menos juízo ele tem. Ele podia estar aqui com a gente, né? Domando o cavalo. Rindo com a gente, mas eu... Escuta, Camila, você tem ideia? O que que ele foi fazer se ficava... Naquela hora da noite... Eu vou te... Por que mais chuva? Tchau. Tchau.